Diário de leitura nº 2 de janeiro de 2020 O que é que eu ando a ler desde o último? Sendo de fazer progresso nos livros que estavam supostamente para ler para o mês, não. Decidi, porque já não lembro que eu estava com muita curiosidade. O livro não me passa de teatro porque eu já estava com curiosidade há muito tempo. Portanto, decidi começar a ler o Hamlet do Shakespeare. Finalmente, abri este livro e nota-se que abri. É impossível abrir um livro deste e não ficar logo cheio de marcas. Eu amei. Falta ler a outra metade. Como é uma obra que influenciou tanta coisa, as obras de Terry Pratchett. Por exemplo, agora quando comecei a ler descobri que o Weird Sisters de certeza que tem inspiração no Hamlet. Porquê que eu ainda não tinha chegado lá? Porque eu ainda não tinha lido de Hamlet. Portanto, é bom. É sempre bom. E, entretanto, eu comecei a ler também o The Gunslinger, o pestoleiro do Stephen King para a leitura conjunto. Eu sei que a leitura conjunto é só por Fevereiro, mas ainda bem que eu me adiantei. Porque isto, se eu percebi bem as coisas, esta leitura vai ser um bocadinho, pelo menos o primeiro livro, vai ser um bocadinho estranha. Porque existem duas versões do livro. Existe uma versão original, a primeira versão que é de 1982. E em 2003, o Stephen King publicou uma outra versão do livro. Vocês sabem que é a segunda vez que eu estou a ler este livro. A primeira vez que eu li o livro, comecei por ouvir em audiobook e, enquanto estava a ler, é que comprei os livros. E entre comprar e não comprar os livros, os livros chegarem e não chegarem, eu li o livro todo em audiobook sem ter uma versão física. A versão física que eu tenho é de 82. Sem problemas nenhum, porque lá está, se eu gostava de ouvir o audiobook, não estive propriamente a comparar o texto. O que estou agora com esta leitura, com o The Complete Concordance, é que eu me percebi que havia algumas diferenças significativas entre as duas edições. E eu comecei a ouvir o livro em audiobook, não é mesmo? E comecei a comparar com o texto que tinha nesta versão de 82. E a diferença é mesmo grande. E depois fiquei preocupada, quer dizer, não é grande preocupação, mas, em perceber se a edição portuguesa, se era a tradução da edição de 82 ou se era uma tradução da edição de 2003. E, em passando, quando descobri que era de 82, porque a nossa edição foi publicada em 2013, a edição revista é de 2003. Não há razão nenhuma para a nossa edição ser uma edição, a tradução de 82. Mas eu fiquei com a ideia que sim. A Ana de Phoenix Flight ajudou-me a ver a primeira parte do primeiro capítulo e era basicamente a tradução dos textos de 82. E, portanto, eu percebo perfeitamente porque é que as pessoas abandonam a coisa. Porque há quase que, por exemplo, imaginem um parágrafo que tem uma frase, a versão de 2003 tem 3 ou 4 frases. Portanto, há uma diferença ainda significativa. Eu vou, entretanto, já mandei vir uma edição de 2003, com o texto de 2003, aliás. Porque há coisas que vai ser mais fácil de comparar o que é que está escrito se tiver ou ler livros físicos. Já era um livro que eu queria comprar já há bastante tempo, porque eu gostava de ter as minhas edições de Dark Tower todas iguais. E esta não é a única que está diferente, mas é a que está mais diferente. Esta é uma edição publicada pela Warner Books. As outras que eu tenho são da Holder, qualquer coisa, que é uma editora inglesa. E tenho um outro que está diferente porque está numa edição de um large paperback. Portanto, é assim um livro com uma altura que é igual aos nossos livros normais, enquanto que os outros não são de livro de bolso, mas são livros ligeiramente mais baixos. Mas pronto, isto... Há aqui algumas diferenças mesmo significativas. Não quero dizer que a descrição da... Basicamente o The Gunslinger, ou o Pistoleiro, é um livro que vai falar sobre o Pistoleiro. E sobre a sua missão e... A sua missão barra a obsessão. E não adianta muito mais do que isso. Vai mostrar-nos algumas cenas que vão ajudar a definir essa personagem. De verdade seja dito, e eu nunca ter sentido que o primeiro livro era assim tão estranho. Foi porque eu realmente li, li ou ouvi a versão de 2003, e a versão de 2003 é mais completa. Fala logo de personagens que vão aparecer depois no resto da série e... Enfim... Vamos ver como é que corre. Eu depois no vídeo de opinião sobre o livro espero poder falar-vos destas coisas todas em maior detalhe. Li também mais um poema que de alguma maneira inspirou esta série. É um poema que se chama Childe Rowland to the Dark Tower Come... Aliás, de Robert Browning. Isto está difícil. É um poema de 1855, publicado na época vitoriana. Childe não é Childe de criança, é Childe de Knight. Guerreiro. Não é bem Guerreiro, mas não é. Um guerreiro que ainda não foi testado. Portanto isto é como se fosse... Ir à Dark Tower seria quase um rei de passagem. Há várias interpretações. É interessante. Lá está. É mais um poema que eu li mas que não vou classificar porque... Não... Acho que não faz sentido. Não é daqueles... Não foi um poema lido por... Quer dizer, foi lido por lezer por curiosidade mas não... Não me disse nada, portanto... Percebo a ligação que ele tem com... Com o livro e com a série e era essa a curiosidade que tinha. Curiosidade satisfeita, portanto não preciso saber mais. Portanto por aqui é isto que eu tenho estado a ler. O resto dos livros não... Não estou a ler. E pronto, é isto. Até um próximo... Apósito. Segundo apósito para o Diário de Leituras. E hoje eu queria fazer-vos uma pergunta. Como é que vocês organizam o vosso Goodreads? Isto tudo porque... Eu andei a mexer na alguma organização do meu Goodreads. Porque... Aquela... Prateleira, vamos lhe chamar prateleira. Em que tinha livros que eu quero ler. Tinha muitos livros. E a verdade eu estive a olhar por aí alguns desses livros. E alguns eram livros que ou eu não queria comprar. Ou eram livros que me dão prioridade para serem lidos. Livros que eu estou na dúvida se alguma vez vou ler. Mas que eu quero manter na mesma... Em algum sítio no Goodreads. Para não me esquecer deles. Então eu estive a mudar. Eu não sei se isto se vai conseguir ver. Mas depois posso tirar uma... Como é que se diz? Um screenshot. Um screenshot. A mostrar. Então eu mudei. Ah, eu tinha à volta de 4 mil livros na minha... Want to read shelf. 4 mil livros. Bem, também tenho 1499 na minha lista de livros lidos. E foram efetivamente todos lidos, portanto. Também diz que eu estou a ler 15 livros. E é verdade. Estou a ler 15 livros. Não estou a ler efetivamente 15 livros. Mas estou a ler 15 livros. Também tenho 25 livros não terminados. Todos os livros que eu tentei começar. E depois agora vão para esta... Vão para esta prateleira. Bom, enfim. Criei uma nova prateleira que se chama Curious With. Livros que eu estou curiosa com. Mas nunca significa que necessariamente quero ler. E há uma maneira de... Não no telemóvel. No PC. De criar listas que sejam exclusivas. Ou seja, nestas listas exclusivas significa que não aparecem no... Eu quero ler. Só aparecem nesta lista. Portanto, eu tenho neste momento uma lista de 3.183 livros, por quais eu estou curiosa. E a minha Want to Read passou a ser só de 1.750 livros. Só coisa pouca. Não é nada. É leitura para 20 anos. Mais coisa, menos coisa. Pronto, 17. Se eu estiver a ler mais de 100 livros por ano. Ai, filha. Enfim. Enfim. Mas, efetivamente, foi bom ter feito isto. Não era uma necessidade, não. Mas foi bom porque, assim, quando eu for ao Goodread, também já sei separar aquilo que eu quero ler entre aquilo que eu estou curiosa com. Mas, necessariamente, não quero ir já correr, adquirir ou ler. Em termos de leituras. Comecei a ler. Este livro, será que ele vai mostrar? O Custom Circus, do... O McCannon, do Michael... Michel Alex. Não sei dizer o nome, infelizmente. Foi um livro que me foi enviado pela Editorial de Emergência, o ano passado. Está a ser um livro muito giro. Não é só ter lido até o segundo capítulo, mas está a ser uma leitura bastante interessante. Estou também a ler um outro livro de contos, que também é enviado pela Editorial de Emergência, mas esses vocês não vão me ouvir falar sobre ele durante bastante tempo. Mas eu, efetivamente, estou a ler e estou a gostar bastante. E é isto que eu ando a ler. Mas, digam-me nos comentários se organizam o vosso Goodreads ou se não organizam nada, se usam só para pôr os livros que efetivamente leram. Digam-me nos comentários e até ao próximo update. Vou experimentar outra vez este ângulo, que por acaso tenei assim tão mal quanto isso. A luz é que é péssima e se eu falar aqui de trás, parece que fica super longe. Não é assim tão longe, é só a distância da metade do quarto. Eu tenho que falar a gritar, senão vocês não me ouvem. Enfim, não é para isso que eu vim aqui hoje. Hoje é dia 22 e entrou ontem e hoje chegaram algumas coisas inesperadas cá à casa, incluindo um Batman escrito por Grant Morrison e por Neil Gaiman. Um postal de Natal super fofo e um marcador de livros. Por acaso ainda não terem percebido que era do Books, Less Beer and a Baby. Agora ficaram a perceber. E também a Corina do... Espera, tenho que ir ver. O meu reino da noite. Eu sabia que era o meu... Enfim, não interessa. No momento estava a mandar uma branca em relação ao nome da página e do blog dela. Ali havia uns meninhos completamente inesperados. No correio, portanto, um moleskine para eu desenhar, ou para fazer aquilo que me arteser, obviamente. Mas com páginas em branco. Já não me cheia no moleskine há... não é há anos, é mesmo há canos. Um postal. E esta edição fantástica do Blade Runner do Philip K. Dick. Eu por acaso já tenho um livro, mas não faz mal. Não é com esta capa, portanto vai para a minha coleção de livros de ficção científica. Qualquer dia já não tenho espaço na estante, porque estão a ficar bastante... Temos que ficar confortavelmente acondicionados uns com os outros e sem espaço para mais. O que é bom significa que eu tenho estado a adicionar livros deste género às minhas estantes. Agora estou a fazer assim, a olhar, a pensar... E será que eu tenho uns livros? Não, até tenho livros de alguns. Alguns, não todos. Obrigada, Corina. Isto ainda está com um fitinho de tudo, porque... O Natal é quando uma pessoa quiser. E depois... Este foi de mim para mim, porque eu li este livro o ano passado. E... O livro estava a 5€. Menos de 5€, aliás, na Bertrand. Uma pessoa não diz que não, um livro que seja menos de 5€, não é? Eu já estive, vai, não vai. Estive a comprar mais do que uma vez. E depois pensei assim... Que se danha? A distância de segurança da Samantha Shrevely. Eu não tinha percebido que esta edição da Elsinore era de capa dura. Ninguém me disse que as edições da Elsinore eram de capa dura. Porquê que vocês não me contaram que as edições da Elsinore eram de capa dura? Hum? Pronto. Algumas edições, não são todas, da Elsinore, são de capa dura. E eu estou... Muito, muito, muito contente de ter este livro nas minhas instantes. Porque eu gostei de ler. Gostei mais do livro de contos dos Pássaros na Boca. Para não lhe chamar Pássaros Feridos outra vez. Porque isso é outro livro, Pássaros Feridos. É um romance histórico. Ou... Ficção histórica. Um deles. Este da Samantha Shrevely. É um livro de contos. Está um bocadinho diferente. Eu gostei bastante de ler este livro. E... Pronto. Quero ter tudo... Da Samantha Shrevely. Eu por isso mesmo. Este agora. Já vivo cá em casa. E é só isto que eu tenho a partilhar. Este ângulo... É estranho. Quer dizer... Não é o ângulo que é estranho. O que é estranho é a luz. Hum... Mas pronto. Enfim. Digam-me o que acham deste... Deste ângulo de filmagem. E... Até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.